que, sinceramente, tamo aqui pra debater, tem até as nove da noite, mas só pra deixar claro. Eu já teria anunciado hoje a saída do Dorival e a busca por um treinador estrangeiro. Só pra falar o seguinte, ninguém tá surpreso aqui, né? Pelo menos nesse programa aqui, que não tem pachecado, e eu respeito quem é pacheco, quem é chapa branca, a gente fala a verdade, pelo menos a nossa verdade, que não é absoluta, mas é verdade. Mas tu não mudou teu sentimento sobre a seleção? Eu? Que sentimento? Sim, mas não tem um mediador? Ah, o Fred. É, coitado, botaram o Fred numa fria aí, mas ele não tá tentando mediar o sentimento da torcida com esse time aí. Com esse time, tu pode botar o Aristóteles pra mediar aí, certo? Botar o maior publicitário do mundo, viu? Põe o Papa pra tentar mediar o sentimento com esse time, com esse tipo de postura da seleção, né? Isso é uma... mais uma... O problema é uma questão de postura também. Tu vê a postura dos jogadores também. Não, o Hendrick. O Hendrick já tem dez assessores, deve ser um pior que o outro, porque ele vai pro Zona Missa e diz assim, ó, pô, o Vinícius Júnior, o Rodrigo Militão, podiam estar de férias e eles vieram jogar pela seleção. Calma, nós treinamos 30 dias aqui debaixo do sol. Como quase quebrei o celular quando vi isso. Como é que um assessor não assessora? Como que o Rodrigo Caetano permite que um jogador, ele fala esse tipo de coisa na Zona Missa, e o Rodrigo Caetano não ter aparecido na Zona Missa, na coletiva, pra ter falado, foi uma vergonha pra ele. Meu amigo, meu amigo, transparente, nos deu entrevista transparente antes da Copa América, mas não falou, tinha que ter dado entrevista depois do jogo. Essa questão do Fred, o Fred é meu amigo, gosta do Fred, jornalista o Fred, não é? Mas, claro que ele foi contratado pra fazer um serviço. Não, ele não tem culpa nenhuma. Eu não tô falando isso, eu tô dizendo a pretensão da CBF em criar alguém pra mediar sentimentos. Então, qual é o objetivo do Fred lá? Aproximar os jogadores da torcida dos torcedores. Então, deixa eu falar lá, talvez tenha sido o Rodrigo, lá da área dele, que levou essa sugestão, ou alguém do marketing. O melhor meio pra fazer isso, não é contratando influenciador, é ganhando título. É sendo campeão. É diferente. Sendo campeão, e principalmente, mostrando, mostrando que esses boleiros estão afim, que eles estão com responsabilidade. Eu penso diferente, Capri. Eu penso diferente. Não precisa contratar influenciador. Eu concordo contigo por um lado, que você fala que o título vai reaproximar, sem dúvida alguma, a população pra ter a adoração que foi perdida e desgaçada por culpa da CBF, em relação à seleção brasileira, que não é mais do Brasil. A seleção não é mais do Brasil. É um patrimônio nacional que hoje tem dono. A seleção da CBF. Agora, é um trabalho contraditório, porque ao mesmo tempo que a CBF contrata o Fred, que é um baita de um cara de fato, pra fazer esse trabalho de reaproximação entre torcida e jogador, a própria CBF afasta cada vez mais a torcida dos próprios atletas. Qual foi a última vez que tivemos um treino aberto, por exemplo? Você não tem nada. Você não tem mais nada. Esse sentimento frio e vazio não tem mais nada por culpa deles. O Brasil e o Equador ainda não foi confirmado, mas deve ser. É o que dizem pra Porto Alegre. Eu sugiro que troquem de lugar, viu? Ah, lá. O Brasil já foi vaiado lá, viu? Lá não existe tanta simpatia assim, apesar de ser jogo de eliminatório e tal. Então, eu não sei. Agora, é isso que você tá dizendo. Não é jogo fácil, não, viu? Claro que não é jogo fácil. Não é jogo marido, não. Agora, e o Equador mudou o treino, tá buscando um outro técnico agora. Jubeldia. A seleção vai a Porto Alegre, vai a Maceió. Toda vez é Maceió, não faz um treino aberto. Não, vai vergonha. Aqui no Brasil. Só vergonha. Nada. Nem um treino aberto. Nada. Agora, essa é uma questão que a gente precisa entender também. Porque nós vamos completar agora, em 2026, na próxima Copa, o mesmo número de anos, a mesma quantidade do nosso título de 94, quando tinha aquela pressão toda gigante para ser campeão lá nos Estados Unidos e fomos. Acho que dessa vez é mais difícil, né? É mais complicado. Então, já que há essa pressão toda, que há tanto tempo sem ganhar um Mundial, uma Copa do Mundo, por que que na Argentina, que ficou tanto tempo também sem conquistar o Mundial, lá o torcedor não perde o respeito e a admiração pela seleção? Por que no Uruguai, que não ganha nada há muito tempo relevante, por que da mesma maneira a seleção continua tendo o respeito e a admiração da torcida? Postura dos atletas, Capri. Porque aqui nós pegamos esse ranço da seleção, ranço de todo mundo. De tudo. Porque tá tudo errado. E é isso que eu digo, a CBF precisa entender isso. Pô, mas não é possível. Uma pesquisa que a CBF fez, uma pesquisa séria, pra poder ter esse sentimento do torcedor e trabalhar em cima disso. Capri, é só ouvir a rádio. Não é uma pesquisa. É só o Edinaldo Rodrigues, ele ouvir um programa da Rádio Bandeira antes aqui das 7h69, só isso que ele tem que fazer pra ele poder entender o que tem que ser feito em relação à postura dos jogadores. Olha só, enquanto o Brasil empata o jogo com a Costa Rica, na estreia da Copa América e o capitão, o entre aspas, líder da seleção brasileira, fica batendo boca com o torcedor na arquibancada, e eu não vou defender aqui o Dibo Martínez, mas naquele jogo entre Brasil e Argentina das eliminatórias, que o pau tava quebrando na arquibancada, o Dibo sai da área dele, que ele tava fazendo aquecimento, e vai tentar tirar literalmente o porrete da mão do policial que tava batendo na torcida argentina. Isso é representatividade. Isso é furar a bolha. Isso é sentir o que a torcida sente. Isso, infelizmente, os jogadores não sentem mais nada. Eu não estou aqui falando que o Dibo fez certo e tirar o porrete da mão do policial de entrar na briga. Não é isso. Não vou ser devendo de defender nunca a pancadaria. Só que, pelo menos, os caras, eles têm um pouco mais de sangue quente, de entender um pouco mais o que a torcida quer, o que a torcida sente, o que a torcida quer falar. Agora, não existe mais um elo entre torcida e jogadores da seleção. Pô, olha o militão. Olha esses jogadores. Olha o Danilo. Olha o que os atletas falam depois de derrota vejatória e eles não assumem responsabilidade alguma, velho. Eu sinto um fato. Bando de mimado, meu. Eu fico pensando na tentativa de mediar o sentimento do torcedor, e aí o capitão da seleção vai lá bater boca com o torcedor. É. Como é que tu vai tentar mediar algum sentimento disso aí? E você sabe que tem muita... Jeito. Muito também, né? Muito desse afastamento. Tem também por desconhecimento da torcida em relação aos jogadores. Tem jogador que a torcida nunca viu, nunca ouviu falar, não tem essa identificação, não tem essa proximidade. E aí, de repente, surge um cara lá, chegou da seleção, o Savinho. O Savinho era uma novidade pra muita gente. Pra pervanir o Samuels. Surge, não é do nada, então não tem essa proximidade. Diferente de um cara que é formado aqui no Brasil, num clube daqui, que faz a carreira aqui, tá todo dia aparecendo na televisão, falando no rádio. Eu duvido que o Dorival tenha visto três jogos do Porto. Ah, duvido. Duvido, duvido. Com certeza. O Pedro arrebentando aqui, o Pedro fazendo gol de tudo quanto é jeito, baita centroavante e não foi pra Copa Bé. Fora a contradição envolvendo o Hendrik. Fora a contradição, porque eu tenho uma coisa rápida pra falar, que você tem um recado aí importante, Capri, mas é o seguinte aqui sobre seleção brasileira. Presta atenção aqui no meu ponto de vista. O Dorival, nos três primeiros jogos de fase de grupos, ele praticamente preteriu o Hendrik. O Hendrik jogou pouquíssimo. Entrou aos 80, aos 87, aos 70 e poucos, não jogou. Aí no jogo mais importante e decisivo, quando não tem o Vinícius Júnior, a primeira opção pra ser o titular é um cara que praticamente não teve rodagem na seleção brasileira. Que tem que ter calma. Pra mim é uma tremenda contradição. E o Hendrik, que é defendido por grande parte da mídia, pra que o jogador tenha mais sequência, que ele jogue, não jogou nada. Não jogou nada. Então, ao mesmo tempo que a imprensa cobra que ele jogue mais, quando ele joga e não joga bem, também tem que tomar pancada, tem que ser criticado. Não conseguiu tocar no caroço. Não jogou nada. Então, pra mim, foi uma grande decepção, porque ele teve a rodagem que ele tanto queria, que ele tanto esperou, e não conseguiu jogar no jogo Avera contra o Uruguai. Assim como nenhum outro atleta da seleção brasileira que foi bem nesse jogo aí. Muito bom. Sete e...